Ta com brasa Pux puz puipuxei minha peça Botei na tua cara Se tu é bandido seu pai emagrenado Se é onde tu mora a semonde tu fica Me irmão não me tira senão voa bala Tão cheia de ódio tô com meu oitão Fomei on natura fiquei tranquilão Bandido ou te faleceu de verdade Enquanto tu habitava no meu colchão Passei de carro peguei tua maleta Dei fuga voado, cortei pela esquina Não fica nervoso, o pai pode chorar Se ficar de caô, vou acabar com a tua vida Quase 18, já vive bucado São vários problemas, quase fute ralo Foda-se a polícia, tudo pela saco Odeio cês vermes que viram meu fardo Papo de opera, prevejo problema Sete da matina, cana na minha sala Qual é o teu nome? Me fala a tua idade Buscando a minha casa, eles querem meu plug Querem meu vulgo, minha sinceridade Eles querem saber onde tem droga e tocada Cana muito puto, com sangue nos olhos Qual foi dessas peças? Me fala a verdade Bado de bicho, chopa na janela Apertei o gatilho, bala na tua gang Coberto de ouro, dente cravejado Peça carregada, o que não foi da pente Chopa furiosa, furei tua carroça Cana, boda, curta pra mim, não é ninguém Foda-se a polícia, fogo na viatura Destrava minha peça, melhor só da frente Chopa carregada, não ligo pra nada Se tu tiver MDV, não vou furar tua cara Chopa carregada, não ligo pra nada Se tu tiver MDV, não vou furar tua cara Fogo na blunt, sempre tô chapado Não vou perder nada, me deixa de pôr Não tô parado, tô fazendo crana Tô sempre nativo, arrasto que se foda Passei de opala, vermelho de crime Peça na tua cara, peguei tua garota Ouro e vermelho, dragão intocada Bala na milícia, marquei vida porra Filha de polícia, eu meto piroca Puta safada, me chupa e rebola Fuck, deixa isso, não mata, engorda Natura da braba, fiquei de marola Cana, bunda, mole, atrás do meus cria Mandando mensagem, vou te pegar um dia Mas tô preparado, chopa carregada Quero ver teu vibe buscar na casinha Eu tô mag da arcazinha Tô de chopa na arcazinha Então peita seus comédia Vem me buscar na arcazinha Eu tô mag da arcazinha Tô de chopa na arcazinha Então peita seus comédia Vem me buscar na arcazinha Aê mano, sem neurose Chopa já tá quente Quero que se foda Bala nesse repulse